Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de How to Fight, né? Continuar essa louca contra o impostor, o plagiador, né? Mas antes de começar, já deixei o seu like, se inscreva no canal, confira os links na descrição, entra no Telegram, no Discord, demorou? E agora, se não dá de recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, capítulo 31 de How to Fight, mano. Pô, essa dancinha que o Sr. Gallo ensinou pra ele, eu quero ver qual vai ser a utilidade disso, né? Porque, mano, o cara metendo uma dancinha aeróbica, só no... Toma, moleque, toma, né? O que que tá rolando aqui, né? Anda, me apresentam algumas garotas, me larga, cara. Se enxerga como se alguma garota fosse sair com você. O que é isso? Tá rolando um bullying aqui, mano? Que caro, o que tá rolando ali? O que que foi? Parece que eles tão fazendo uma live com essa dancinha aqui, ó, na moral, velho. Para de se mexer, Rubem. O que que é isso aqui, velho? Ei, eu sei quem é ele. Quem é? É aquele perdedor do How to Fight. Por que diabos ele está aqui? Ele nem vai pra nossa escola? Moleque novo só tá aqui também, tem razão. Que chamativo. Ué, mano, ele vai querer arrumar confusão com o Malu. E esse cara aqui, ele barratinho, mano. Meu amigo, vocês vão lutar um contra o outro ao vivo, seus perdedores. Vamos ficar e ver o que acontece. Mas o que que é isso? Ele me arrebentou na porrada no outro dia. E me forçou a assinar um contrato. Então eu não consigo acreditar que ele tá fingindo ser um nerd. Cara, eu acho que ele só tá fingindo porque ele tá na frente da câmera. Você viu quando ele pegou o Rubem lá? Ele, tipo, ele tava meio que do personagem. Depois ele, pô, não tá sendo filmado, então eu não preciso agir assim, tá ligado? Ele só não tá te macetando, velho. Porque você tá ao vivo, mano. Olha lá, eu não quero lutar. Então eu não entendo o motivo de você querer brigar comigo. Agora que você tá sendo filmado, esses caras não têm ideia. O novato é um inútil, né? Até quando eles vão continuar com essa merda? Talvez eu deva lutar no lugar dele. Anda logo e lutem de uma vez. O tipo de pessoa que o Who to Punch é. Eu não consigo me mover porque eu estou com muito medo. Ele é um pedaço de merda violenta que só está fingindo ser fraco. Eu sei que ele vai me atacar de novo. Estou com muito medo até de olhar no olho dele. Mano, ele ainda tá traumatizado da última vez que o Who to Punch espancou ele. Claro, pô. Imagina o maluco te dar uma surra, velho. Tipo, mano, não é uma surra como um cara macetou ele, velho. Talvez uma revanche seja realmente impossível pra ele. Ué? O quê? Chute na panturrilha. Toma, moleque. Toma. Fica mascando aí, velho. Toma. Toma, calf kick, né? Como diabos você foi mesmo capaz de ouvir o barulho da doação daqui, meu Deus do céu? Meu Deus, olha a cara desse moleque pervertido, esquisito, né? Acerte ele com um chute na panturrilha. Eu te dou 30 mil, pô. O combustível dele é um super chat, tá ligado? Mano, que cara é essa, mano? Até eu não fui capaz de perceber essa. De qualquer forma, parece que acertou nele. Não, eu não acertei. Aí. Galera, ele levantou a perna, mano. Ele é bom, velho. Ele bloqueou o meu chute dando as costas pra câmera. Nossa, mano. É sério, eu não entendo. Por que você está tentando brigar comigo quando eu não quero? Besteira. Ele nem está machucado por causa do meu chute, porque ele bloqueou. Ele está brincando comigo. Ele vai continuar fingindo que é um perdedor. Ganhou um chute direto. Desviou também, mano. Isso significa que eu tenho uma chance de vitória. Viram isso, pessoal? Nós somos o canal original. O Oto Punch é só um imitador. O que você está fazendo? O que é isso? Ué? Por que você está atacando ele? Você circule na própria escola para espancá-lo? Meu Deus. Os caras estão entendendo tudo errado, mano. Por que todo mundo deu as costas pra gente? Eu chamei a atenção de todo mundo pra mostrar isso, né? Devolva meu canal. Cara, estou decepcionado com você. Então, eles não concordaram em brigar. Mas ele foi pra escola do Oto Punch pra começar uma briga com ele. Nossa, mano. Os caras estão achando que o Robinho virou um valentão, tá ligado? Não, mano. Restore meu canal do jeito que ele era. Então, ele só estava com raiva de estar sendo desmonetizado. Você copiou meu canal e seu chefe fez com que nossos vídeos fossem desmonetizados. Irmão, como ele não trabalha pro YouTube? Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Nós caímos na armadilha dele. Robinho está vencendo a briga. Eles disseram que o Oto Punch queria comprar o canal deles. Mentira, isso nem faz sentido. Ele só está irritado porque o Oto Punch é muito melhor. Meu Deus, mano. Mano, tá... Mano, saiu tudo errado, velho. Saiu tudo errado, mano. Mas você está perdendo a guerra de viewers. Ninguém sabe como o Oto Punch é de verdade. Isso é mais interessante que a luta de UFC. As melhores lutas são quando as pessoas que estão lutando são igualmente ruins, né? Cala banca, mano. Seus inscritos não fazem ideia de como ele realmente é. E nem os caras dessa escola. Cara... Mano, vai dar tudo errado, velho. Vai dar tudo errado, mano. Vai dar tudo errado. Tipo, o cara não está lutando. Mano, o plano saiu uma merda, velho. Robinho, você vai precisar parar de atacar ele. Nós não sabemos o que as pessoas pensavam do Oto Punch. E agora estamos pagando o preço. Nossos inscritos estão torcendo para o Oto Punch vencer. Mano, o quê? Eles estão torcendo para ele e não para mim? Não, não caiu na encenação dele. Obrigado pelo apoio de todos. É hora de eu revidar. Nossa, mano. E agora ele tem passe livre para macetar o Robinho, tá ligado? Porque... Olha lá, os caras vai de Oto Punch. Mano, do céu, velho. Não acredito nisso, mano. Não acredito, velho. Ele é praticamente um criminoso. Soco de catapulta. Mano, olha isso. Dá uma cabeçada, pô. Pô, na moral, nem o Robinho usaria um golpe tão ridículo desse... Não, se bem que eu usaria assim, tá ligado? Que 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 eu pensei que seria um soco, não uma cabeçada. Mano, chute brasileiro. Nossa, mano. Olha esse maluco. É mentira. Ele, na verdade, me socou no plexo solar de um ângulo que não pode ser visto pela câmera. Ele está enganando os meus vursos. Mano, o cara consegue... Ao mesmo tempo que ele bate no Robinho, ele ainda usa os ângulos da câmera. Mano, esse maluco é gênio, tá? Quando ele estava recebendo golpes mais cedo. Ele só estava ganhando tempo até esse momento. Beliscão na coxa. Um momento onde todos estariam do seu lado. Mano, velho. Minhas pernas parecem estar em chamas. Ele beliscou um tendão. Mano, eu mal consigo ficar de pé. Cara, e agora, velho? Meu Deus, por essa eu não esperava, mano. Por essa eu não esperava. Eu achei que ele só ia lá e apanhar. Mas ele está apanhando e ainda perdendo a porra dos vursos, tá ligado? O que eu aprendi do cara de Galinha era que ele era voltado para lutar contra pessoas que usam artes marciais, né? Eu não sei merda nenhuma sobre como lutar contra alguém que está fingindo ser um nerd. Fingindo ser um nerd que não sabe lutar. Pô, mas isso é um bagulho muito específico, tá ligado? Imagina um cara que iria, mano, até o Senhor Galo ser impossível, né? Como bater em alguém que está fingindo ser um nerd, mas no fim é um valentão muito forte. Pô, e aí é um bagulho muito específico, tá ligado? Já não basta ele ensinar como lutar contra um lutador de bagulho western coreano. Não basta ele ensinar como lutar contra um cara que luta taekwondo. Contra um amador. Agora isso aqui é um... Porra, tipo, todas as situações da sua vida vão estar nos vídeos do Senhor Galo, né? Pô, aí tá de sacanagem também, né? Se o Roll2Punch continuar lutando desse jeito, fala com que as técnicas que eu estive praticando se tornarem imúteis. A próxima técnica do Roll2Punch que eu vou usar é... Pô, metendo uma dancinha ainda, metendo uma dancinha ainda, mano. Eu estou achando que o Roll2Punch parece de costas. Eu preciso fazer com que ele mostre o seu eu de verdade. Mas como eu vou fazer isso quando ele sabe que está sendo filmado? Nossa, não tem nada mesmo que eu possa fazer? Espera, eu acabei de ter uma ideia. Ué, vai jogar ele na parede, mano? Como foi? Agarramento de perna dupla. Que diabos você está fazendo? Por que você está me agarrando agora? Você está planejando usar o enforcamento de... É, o enforcamento do kimono lá, né? Vamos dizer que você me derrote fazendo o enforcamento. Eu acho que o Robinho está prestes a fazer o enforcamento. Como você vai lidar com essa repercussão? Os viewers estão do meu lado. Nossa, o Robinho realmente não dá a mínima pelo que está passando. É sério, ele vai fazer ele desmaiar? Fale, Robinho. Seremos cancelados pra caramba se você continuar. Nós seremos marcados como cuzões que decidiram aparecer no colégio do Roll2Punch, né? Só pra começarmos uma briga pra espancá-lo. Pô, que mundo invertido é esse aqui? O Robinho, que é o cara que sofre em bullying, e virou, tipo, na visão dos caras, virou o cara que pratica o bullying. Cala a boca, mano. O que eu acreditaria num bagulho desse, mano? Quem você acha que as pessoas vão ver como um criminoso nessa situação? Quem disse que eu vou te derrubar? Desculpa, eles estão torcendo pro Roll2Punch. A verdade é que eu, na verdade, estava tentando conseguir a atenção de todo mundo pra poder mostrar isso. Meu Deus! Ele vai mostrar o shape do cara. Pô, não tem como um maluco que tem essas tatuagens de gangue. E um físico desse ser um nerdola, tá ligado? Não tem como, velho. Tudo que vocês têm visto foi feito pra fazer vocês pensarem que o Roll2Punch é um nerd. E que eu estou descontando minha raiva nele sem motivo. O motivo de eu ter escolhido esse lugar foi pra usar uma cerca técnica. Pô, na moral, ele, maluco, é quase o Batman se preparando pras lutas, né? E o cara queria usar a cerca pra tirar a roupa dele. Mano, aí é até demais, tá ligado? Eu nunca imaginei que iria me ajudar a fazer algo desse tipo. Tem uma boa olhada, pessoal. Caramba, que que é isso, velho? Mano, mano, olha isso aqui. Caímos uma pegadinha. Isso é como o Roll2Punch realmente é. Tá maluco? O maluco é shapeado, full tatuado, moleque. Esse é o Roll2Punch? Essas tatuagens são de verdade? Esse cara é bombado? Isso parece um corpo de um nerd pra você? Mas como ele é tão bombado? Ou isso significa que ele é um nerd valentão fingindo ser um nerd? Exatamente, pô. Caramba, velho. Pô, não é tão difícil você raciocinar, né? Você quer saber como um verdadeiro nerd que não sabe lutar se parece? Nerds como eu não tem tatuagem com músculos. Robinho? Ao invés disso, meu corpo é coberto por uma coisa que era desencadeada por todo o estresse. Causado pelas pessoas que me perturbavam na escola. A única coisa que você consegue ver nas minhas costas são acnes. Cala a boca, pô. Cala a boca, velho. Mano, e ele é cheio... Nossa, ele é todo ferrado de machucada, né? Você não precisa fazer isso. Por que trazer a acne à tona, não é verdade, mano? Duou 30 mil. Robinho, eu sabia que podia acreditar em você. Escutem, pessoal. Eu sabia que o Roto Punch não era esse tipo de cara. Desculpa por ter te abandonado por ele. Ah, agora vocês querem voltar, né? Seus cretinos, agora vocês querem voltar, né? Os viewers agora estão do lado do Robinho. Sabe o que esse cara fez comigo? Ele me espancou para que me fizesse concordarem a vender meu canal pra ele. E me forçou a assinar o contrato usando meu próprio sangue. Ok, a gente entendeu. Agora nos mostra sua acne. Cala a boca, mano. Cala a boca, esquisito. Espera, então quem caramba é o Roto Punch de verdade? Mano, verdade. Quem que é esse maluco aqui, mano? Qual que é o objetivo? Mano, a gente já entendeu o rolê todo do canal e tal. Mas, mano, qual é a finalidade de tudo isso? Tipo assim, era ganhar um canal e... Será que eles têm essa empresa que fica roubando o canal dos outros e lucrando, velho? Cara, não saquei ainda qual que é o objetivo final dos malucos, velho. Então, o Novato, na verdade, é um criminoso. E ele só fingia ser um nerd na escola. Ele escolheu a escola errada pra se transferir. E os caras da nossa escola não vão pegar leve com você. Caramba, como vocês supostamente... Como supostamente vão mostrar a escola? Como assim? Sabendo que ele tem essas tatuagens. Tira esse óculos de bosta. O verdadeiro nome dele é Ryonsuli. Mano, eles acharam até o nome dele, velho. Ele é conhecido no YouTube como Roto Punch. Ele foi forçado a se mudar de CEO para outra cidade e se transferiu de colégio. Sabe por quê? Porque ele atacou seu professor e orientador. Meu Deus, é ele aqui, velho. Meu Deus, mano. E o motivo da agressão foi porque o professor confiscou seu celular e se recusou a devolver. Mano, o cara macetou o professor na escola, velho. Que isso, mano. Então, por causa desse motivo estúpido, ele acabou deixando o professor com uma lista de fraturas incluindo. Fraturas orbitais, mano. Nossa, tipo, faturou os olhos, tá ligado? Meu Deus, mano. Fratura na costela. Toma. Ah, mas ele tá batendo nos valentão de verdade aqui, tá ligado? Fratura na espinha. Meu amigo, mesmo o professor tendo pedido desculpas, implorando pra ele parar. Ele continuou batendo até os policiais chegarem. Tá, maluco? Esse maluco é muito perigoso, velho. Ele é muito perigoso. Beleza, Robidinho. Você já expôs ele. Agora mete o pé e diz que o cara te mate, velho. Mete o pé daí, mano. E adivinha o que ele falou na delegacia. Eu tive algumas aulas de kickboxing. Ah, cala a boca, mano. Um acidente perturbado do caramba, velho. O chefe não vai gostar disso. Mano, quem é o chefe desse cara, velho? Pra ele tá tão... Tipo assim, uma coisa que eu percebi aqui nele. Ele é full psicopata e criminoso, né? Mas ele tem medo do chefe dele. O que é o chefe desse maluco, mano? Ele é um kickboxer. Então ele enganou a gente. Ah, é óbvio, tá ligado? É óbvio, mano. Bom, agora que eu fui exposto aos meus planos arruinados, eu posso fazer muito bem o que eu quiser. Meu Deus, o velho vai macetar o Robinho, mano. Meu amigo, lixo total. Aí está. Foi uma bosta ter que agir como um nerd. Mano, olha esse maluco, velho. Eu mudei de ideia. Ele é assustador pra caramba. Ele parece diferente agora que nós sabemos sobre o seu passado. Ele está mostrando como ele é de verdade. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero te perguntar uma coisa primeiro. Você revelou essa merda sobre mim para 30 mil pessoas. Você acha que consegue lidar com as pessoas que estão por trás de mim? Viu, mano? Ele tá toda hora citando o chefe dele, tá ligado? Não tem ideia de onde você tirou coragem pra agir assim. E eu faço qualquer coisa por dinheiro. Ah, meu Deus. Olha esse momento aí. O Robinho não tá nem aí, mano. Tipo assim, desde que ele ganhei superchat, dane-se se minha vida vai acabar, tá ligado? Me ajudou 50 mil você responder dizendo eu faço qualquer coisa por dinheiro. Olha lá, eu posso enfrentá-lo. Eu vou te mostrar como vencer uma luta contra um kickboxer. E também esse lugar é um lugar perfeito pra lutar contra ele. Dentre todos os esportes de combate que você enfrentar, o kickboxer é o estilo mais próximo do MMA. Verdade, mano. Isso é verdade. Só tem uma forma de uma pessoa comum vencer contra um lutador de kickboxer. Antigamente eu não tinha ideia. Eu não vou me segurar dessa vez. Mano, por que ele tá fazendo essa dancinha aqui, mano? Não é possível, mano. Não é possível. Para com isso, velho. Ele acha mesmo que pode vencer um kickboxer? Que essa luta, né? Eu vou ter que te levar pro meu chefe. Foi a primeira de várias coisas com esses cuzões irritantes. Quem é o chefe dele, afinal? Verdade, mano. Quem é o chefe dele? E por que ele tá dançando? O Robin tá dançando, mano. Pô, na moral, velho. O senhor e o cara de galo tá trolando agora, velho. Capítulo 32 de How to Fight, mano. Ô, cê mancada, mano. Não é possível. Não é possível que ele vai vencer o cara dançando na aeróbica. Esse bagulho não me pegou ainda, velho. E quem é o chefe desse maluco aí, tá ligado? Quem é o chefe dele? Porque todo ele fica falando Você vai conseguir lidar com as consequências do meu chefe? Caramba. Pô, deve ser um maluco full criminoso, mano. Vamos ver aqui, né? Robin, eu finalmente achei. Um vídeo do How to Fight, mais conhecido como Hyun Soo Lee, fazendo sparring. Que isso? Ah, foi assim que eles descobriram que ele lutava kickboxing, mano? Na época que ele estava fazendo sua carreira como kickboxer. Ele só tinha 3 anos de experiência. Quando ficou em primeiro lugar na competição de amadores nacionais. E ele venceu o título de campeonato adolescente regional. Eu não sei por que eu não consigo achar nenhum outro vídeo dele desse período. Eu não sou um gênio por desenterrar umas coisas dessas. É bem baixo da parte dele bater num cara que não tem experiência profissional. Quando ele costumava ser um campeão. Ele é um fusão por te forçar a assinar um contrato e vender o canal. Graças a Deus temos o superchat, né? Senão nós teremos que vender o nosso canal. Mano, por que o Robin não está falando nada ainda, né? Quando a gente precisa encontrá-lo. Você deveria ver esse vídeo e analisar quais são as fraquezas dele. Então venha dar uma olhada, pelo amor de Deus. Mano, por que os 3 estão com a mesma roupa? E por que os 2 estão metendo essa dancinha aqui, mano? Não, não é possível, não é possível que ele convenceu até a Gael a fazer essa merda dessa aeróbica, mano. Não é possível um bagulho desse. Deixa fino. Mãe do Young Mi. Deixa fino esses abdominais. Mano, meu Deus, para com esse bagulho de mãe do Young Mi aí, mano. Eu não sei por que você tem feito isso nesses últimos dias, mas já chega. Você já me falou que ele é um kickboxer. Ver o vídeo dele só vai me deixar com mais medo dele. Não quero analisar os movimentos dele ou algo assim. Tudo bem. E o que diabos você está fazendo, Gael? Estou fortalecendo meu abdômen. Mano, como você fortaleceu seu abdômen fazendo... Não, não, não. Eu desisto, eu desisto. Eu só vou ler porque eu desisto, mano. Tem alguma coisa errada com vocês dois. Eu não preciso assistir aquele vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como vencer contra um kickboxer, porque eu tenho os vídeos do Sandak. Eu espero que vocês estejam praticando os movimentos de aeróbica. Hoje eu vou introduzir a vocês a teoria básica por trás do kickboxing. Mas adivinha? Eu parei de assistir seus vídeos. Ah, mano, o Robinho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o Robinho está trolando, velho. O Robinho está trolando. Você consegue, Robinho, você consegue. Pô, ele foi treinar com o Tyron, mano. Na moral, esses dedos separados aqui, por que ele está de crocs, mano? Sei lá, velho. Ou melhor, eu parei de só assistir os seus vídeos. Ah, bem melhor, velho. Tem que aprender de várias fontes, tá ligado? Do contrário... Olha lá, foi quando ele lutou contra o Tyron, né? Eu talvez não seja capaz de usar a técnica que aprendi de forma apropriada. Eu não posso ficar preso só aprendendo a técnica, a teoria por trás das técnicas. Ei, eu preciso praticar essas técnicas em pessoas. E eu nunca imaginei que ele ia botar o pé nesse lugar. Mun Seung... Que? Ele foi treinar com o Mun Seung? Pô, e por que ele foi de kimono, tá ligado? Na academia de MMA, né? Eu estou na academia do Mun Seung. É como se aqui fosse um mundo totalmente diferente. Fede a testosterona. Pô, tá trolando, né? Óbvio, né? Eu preciso que você faça um favor pra mim. Saquei. Mano, e todo mundo, tipo, com roupa normal de treino, caramba. A vida de kimono, tá ligado? Eu tô trolando, velho. Sinto como se meu estômago desse um nó por causa da ansiedade. Eu queria ter guardado aquele remédio de indigestão ao invés de ter dado pra Rumi. Mas, Mun Seung, não se preocupe, Rubinho. Somos colegas de sala, mano. Essa roupinha dele fica muito engraçada, tá ligado? Na moral, velho. Você quer que eu te ataque usando movimentos de kickboxing, né? Verdade como o Mun Seung luta MMA. Ele deve saber, tipo, o básico de todas as lutas ali, tá ligado? Então, ele não vai me matar no ringue, né? É, óbvio que não, né? Kickboxing. O quanto você sabe sobre kickboxing? Talvez você ache que não é o Martin Martial de verdade, que só foi criado por ter adicionado chute ao boxing. Cara, na verdade não, mano. Todo mundo acha isso, mas não. Ou talvez você pense que é só o Martin Martial meia boca, que não está no mesmo nível do boxe, o taekwondo ou o karatê. Se você pensa isso, está errado. Kickboxing é a combinação perfeita de... Que isso, mano? Boxe e chute. Mano, o cara tá macetando o robinho, velho. Não assuma que o kickboxing não é efetivo porque é só boxe ou alguns chutes. Por que você vai se arrepender se você subestimar? Você nem escolheu um bom lugar pra brigar. Assim que o kickboxing encontrar o seu ritmo, é impossível um lutador amador pará-lo. Você talvez tivesse uma pequena chance de vitória contra um striker. Se você escolhesse um lugar que te permitisse fazer agarramentos. Robin, por que você não está fazendo nada? Mano, por que ele tá apanhando tanto, velho? Ele não tinha uma técnica secreta, como sempre ele tem, mano? Eu sei que você tem um plano. E também porque você só está recebendo os golpes sem fazer nada. Sniper disse... Que Sniper, mano? É o jeito que sei, mano. Diz que o Robin tem um plano. Você me disse que praticou tanto com o Mu Siong que até vomitou. Ele estava praticando com o Mu Siong, né? E não com o Taeyong, aquele lutador de MMA promissor. Kickboxing não parece simples, mas não é. Por exemplo, eles podem começar com um soco e em seguida ficar em guarda e terminar com um chute. É difícil conseguir o tempo certo para um contra-ataque, já que é difícil adivinhar que combas eles vão usar. Eles são como se fossem um personagem em um jogo de luta. Mano, é muito difícil porque o cara pode dar um soco e chute, tá ligado? Ou chute, soco. Ou soco, soco, chute, tá ligado? Igual, tipo, por exemplo, no boxe, o cara só usa o brastol. Você não precisa se preocupar com as pernas, tá ligado? De todos os estilos de artes marciais que você enfrentou até hoje, kickboxing é o estilo mais próximo do MMA moderno. Nenhuma das técnicas que você usou nas lutas antigas vai funcionar contra o kickboxer. Cara, e agora, mano? Na moral, pô, maldito Robin, né? Robin e cara de frango. Eles te dão esperança, tá ligado? Nossa, aprendi um bagulho que vai me ajudar a lutar. Aí, mano, ele te derruba, tá ligado? Aí você fica vendo ele sofrer até no finalzinho e eu consigo fazer alguma coisa, né? É sempre assim, velho. Um chute na panturrilha? Sério, você está tentando usar um chute na panturrilha contra um kickboxer. Isso não vai funcionar, mano. Ele bloqueou o chute de panturrilha, né? Kickboxers já sabem como se defender de chutes. Ele tinha razão, não funciona. Acertar sem se machucar. Nesse caso, eu vou... Nossa, velho, tomou, mano. O cara virou um uppercut do nada, tá ligado? Ele quase recebeu um gancho. Não funciona porque eles sabem como dar ganchos no boxe. Merda, essa foi perto. Você enfrentou o striker antes. Vejo que você fez a lição de casa. Então você sabe o que funciona contra um golpeador, né? Tem alguma coisa que você ainda não tentou. Você é muito menor que ele. Então você não vai vencer dando golpes. É, vai tentar um agarramento. Óbvio, tá ligado? Agarramento de perna dupla. Nossa, quase deu uma joelhada na boca dele, mano. Pô, esse é um grande problema que acontece no MMA também. Quando sempre o cara tenta dar o double leg ali, né? Os caras dão joelhada, velho, pra fugir. Tipo, ou corre pra trás e segura o cara, né? Isso aqui acontece pra caramba, velho. Nunca use esse movimento. Kickboxers sabem como se defender usando um golpe de joelho. Bom, eu sei como fazer. Um chute baixo. Ah, ele tenta... Mano, a perna não alcançou, velho. Chutes baixos também não funcionam. Caramba, nada funciona, mano. O que funciona então contra o cara, velho? Você está usando movimentos de taekwondo? Kickboxers tem um ótimo movimento de pernas. Já que suas habilidades no taekwondo são praticamente nulas. Dane-se essa merda de esporte estúpido, né? Você não vai ser capaz de acertar um lutador experiente. Não insulte o taekwondo, é verdade, mano. A primeira coisa que você precisa cuidar quando enfrentar um kickboxer são... Nossa, mano, seus chutes. Pra evoluir um nível no kickboxing, você precisa ser capaz de quebrar um taco de beisebol com sua perna. Tá maluco, mano? Levar um chute desse aqui no joelho é papo de quebrar o seu joelho. É estourar todos os seus ligamentos. Isso aqui, mano, já era, velho. Você leva um chute desse aqui no joelho, mano, é papo de roubar o ligamento, velho. Robinho, parece que ele quebrou minha perna. Você usou o chute baixo que você aprendeu com o Taeyong quando enfrentou o Manji. Agora é hora de usar o que você aprendeu com o Munseong. Eu sei o que eu tenho. Tem jeito de que até um amador pode vencer contra um kickboxer. Pô, na moral, eu tenho certeza que o Munseong já assistiu os vídeos do cara de galo, velho. Porque não tem como ele falar igualzinho, mano. Tem como? Sim, isso vai funcionar. Eu sei o que eu tenho. Quando você ver seu oponente dar um soco, intercepte e prenda seus braços embaixo de suas axilas para ficar em posição de agarramento. Beleza, entendi. Eu nem consegui ver os socos porque ele era rápido demais. Mas eu não tenho habilidade para fazer a técnica. Anda logo e use o movimento que você aprendeu com o Seong. Pô, o Jixi só fica gritando como se fosse fácil, tá ligado? Cala a boca, mano. Intercepte o punho quando ele der um soco e prenda os braços dele embaixo de suas axilas. Eu acho que esse cara nem tá bem, mano. Então você não tem nenhum golpe novo na manga. Você sempre entra na luta com o movimento estranho que você aprendeu, sabe Deus aonde é. Sabe Deus aonde, né? Mas eu não quero usar aquele movimento. Ele vai socar a sua cara para cima se você não fizer nada. Eu não quero mesmo. Pô! Não é possível isso. Não é possível isso. Que aprendeu aeróbica para desviar do soco. Não é possível, mano. Não, 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 não. Me recuso a acreditar nisso, tá ligado? Eu realmente não queria recorrer a isso. Ei! Atualmente tem 30 mil pessoas assistindo a stream. O que foi isso? Ele desviou como, mano? Como? Um Seong que ensinou. Eu pratiquei por horas. É assim que você vence contra um kickboxer. Pô, ele tá até com vergonha. Meu Deus do céu, mano. Mano, na moral, até eu ia ficar com vergonha de ficar mentindo na sua dancinha no meio da luta, né? Mas ainda é vergonhoso. Pô, na moral, você não tem vergonha de nada. Cala a boca, também faz logo o movimento aí, né? Eu sei que você não tem a motivação, a vontade ou o tempo para aprender uma arte marcial em sua essência. Eu acreditei no Sandak até hoje, mas esse movimento parece bizarro demais. Então a única forma de você vencer um kickboxer numa briga é usar um movimento de aeróbica. Cara, eu ainda não entendi a correlação disso. Eu tô me esforçando, mas ainda não entendi, mano. Talvez o Sandak perdeu o dinheiro. Cala a boca, confia no galo, velho. Como eu supostamente vou vencer um kickboxer com aeróbica? Amorfate. Ah, não, 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 não. Ele desviou dando aquele soco com o movimento de aeróbica, mano. Mas eu não tenho escolha. E é assim que a vida é. Ah, meu Deus do céu, mas ele tá até chorando. Todo mundo vem nesse mundo com nada. Esse é o último movimento que sobrou. Eu não sei, é muito assustador, velho. Quem é a senhora lá no fundo? É a mãe do Yung Mi. Vamos, Yung Mi. Coloque corpo pra fritar, mano. O que aconteceu com o ângulo da câmera? Mas isso vai funcionar de verdade. Mãe do Yung Mi, deixa fim nesses abdominais. Esse filho da mãe tá falando sério. É claro que eu sei que a aeróbica não é arte marcial. Ah, tá, mano. Por um momento eu tava achando que você sabe. Porra, tava trolando, né? Entretanto. Ah, entendi, mano. Então foi pra isso, velho. Porque assim ele consegue defender dos chutes, velho. Caramba, mano. Não é possível isso, mano. Elas dividem algumas semelhanças. A primeira coisa que você precisa cuidar é quando enfrentar um kickboxer. São seus chutes. Mas já que não temos tanto tempo, nós temos que praticar apenas um movimento da aeróbica. A posição de guarda do Muay Thai. Mano, que assim você defende o chute, tá ligado? Levantando o joelho ali, mano. Caramba, velho. Por isso, mano. Que é, mano. Na moral. O autor foi muito longe nessa referência aqui, tá ligado? Pô. O que que é ser... Mano, o que que seria bom contra chutes de kickboxing? Muay Thai. O que que seria bizarramente parecido com o Muay Thai, mas não é arte marcial? Aeróbica. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Ele foi muito longe nessa. O movimento que eu te ensinei é só uma imitação daquela posição. Então não vai funcionar mais do que uma vez. É por isso que você precisa fazer rápido. Eu chamo de combo de aeróbica do Sandak. Ah, meu Deus. Pô, eu vou infartar, mano. Manda o Yongmi afina esses abdominais. Espera aí, eu acho que ele está fazendo alguma coisa. Isso vai funcionar mesmo? Nenhum kickboxer vai estar familiarizado com o combo da aeróbica. Pô, é claro, ninguém, mano. Na moral, né? A primeira parte desse combo é... Eu tenho um mau pressentimento sobre isso, né? Confundir seu oponente. Já que é um combo de aeróbica. A segunda parte do combo é... Diminuir o espaço entre você e seu oponente. Meu Deus do céu, ele está correndo para cima do cara, velho. Talvez eu possa dar uma chance. Aí está. A luta acabou de forma efetiva agora que você ficou próximo de um golpeador. Todas as técnicas que o Sandak e o Sinu me fizeram vencer em todas as minhas lutas até hoje. Mano, confia no senhor cara de galo. Ele é maluco? Ele está te ensinando uns bagulhos bizarros? Tá, mas está funcionando, tá ligado? Time que está ganhando não se mexe, mano. Vamos nessa, Robinho. Lá vai ele. É tudo ou nada. Isso é chamado de combo de aeróbica. Você vai fazer o estrangulamento? Ué? Você achou que podia vencer se aproximando e usando um estrangulamento? Por que kickboxing não tem movimentos de agarramento? Eu tenho que te dar um pouco de crédito, porque você parece que fez a lição de casa. Mas suas informações estão desatualizadas. Ué, como assim, mano? Cinco anos atrás, né? Será que os vídeos dele estão... Mano, é possível. Minhas informações estão desatualizadas? Deixa eu te mostrar o golpe mais icônico do kickboxing. O que acontece quando você fica perto? Nossa, julhada na barriga do estômago, mano. Um Thai clinch seguido por um golpe de joelho. Como você chamou seu movimento de agora a pouco? Combo de aeróbica? Ele diz que minhas informações estão desatualizadas? É aquele movimento de aeróbica que te ajudou a esquivar de um golpe. Mas isso não significa merda nenhuma. Você realmente achou que podia me vencer porque foi capaz de se aproximar de mim porque teve sorte? Você pode escapar usando informações desatualizadas. Mano, quando ele fala em taekwondo, mas não em um esporte de combate real... Como assim que desatualizado? Por que ele tá marcando desatualizadas? Desatualizadas toda hora, tá ligado? Que isso, Taihon? Que isso, mano? Mestre? O Taihon veio ajudar ele? Não, não, não é possível, mano. Mestre Siong... Pô, e por que ele tá de pijama, mano? Ele tá trolando também, né? Por que o Mestre Siong está aqui? Taihon pra sempre, olha lá, mano. Ele correu até aqui depois de ver a stream. Robinho, sim, mestre. Então ele veio me ajudar. Quem disse que você podia aprender MMA? Esse é o motivo dele estar aí, né? Eu soube que você praticou até vomitar enquanto usava o meu uniforme de taekwondo. Meu Deus, ele vai matar o Romin. Meu Deus, você traiu a confiança do taekwondo, mano. Você traiu o taekwondo, velho. Olha pra eles, né? Parece que o Romin foi pego. Por que você não seguiu minhas ordens? Nossa, mas sério, por que o Taihon Siong tá aí, né? Por que você não está aprendendo taekwondo? Meu Deus, ele... Você mentiu pro taekwondo, mano. Uau. Olha quem apareceu. É o Taihon, né? Me pergunto que tipo de lutador profissional teria sua bunda chutada por um amador. Você parece ser exatamente o tipo de pessoa que faria algo cafando como taekwondo. Pô, não menosprece o taekwondo não, seu lixo. Você sequer é digno de ser chamado de lutador profissional se você usa taekwondo. Eu soube que eles ajudam as crianças a fazerem a lição de casa nas academias de hoje em dia. Meu Deus, o Taihon vai ficar puto, mano. Então, ao invés disso, talvez eu deva te chamar de professor pós-aula. É tudo ou nada. Mas, Siong, esse cara está falando merda do taekwondo. Eu vou ter que... Vou ver o que acontece depois de irritá-lo, né? Foi mal. Eu te deixei irritado porque eu insultei seu namorado? Ué? Ei, você tem 500 won. Lá vem ele de novo com esses 500 won. Meu Deus, ele não para, mano. Ele não para, mano. Pô, será que o Taihon que vai lutar contra o cara, velho? Mano, será que é o Taihon que vai lutar contra ele? Não, não é possível, velho. Ô, por que ele está de calça de pijama aqui? Ele está trolando, né? Bom, então é isso aí, rapaziada. Na moral, velho. Taihon de pijama pedindo 500 won para um bully. O outro lá metendo dança aeróbica. Funcionando ainda, tá ligado? Meu amigo, eu não sei o que está pior nisso aqui, tá ligado? Mãe do Jung, minha filha, esses abdômen. Meu Deus do céu, vai se ferrar, mano. Faz isso, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Mais tarde tem vídeo de Alesside, né? Como toda terça-feira tem. Então, antes disso aí, deixa seu like, se inscreva no canal. Te vejo mais tarde. É nóis, tamo junto. Valeus e falous.